Estamos de volta e a gente já vai ao vivo com a minha querida Adai Oliveira, a nossa patrulheira que vem trazendo um panorama, um balanço de como que foi então o movimento nos cemitérios aqui de Três Lagoas durante o dia de finados. Vai lá, Adai. Isso mesmo, Rudi. Olha, superou a expectativa tanto para este ano, que a prefeitura esperava cerca de 14, 15 mil pessoas, e em relação também ao ano passado, ao ano de 2020. 17 mil pessoas passaram pelo cemitério, não somente no dia de finados, mas alguns dias anteriores, porque a gente sabe que muitas pessoas vêm um ou dois dias antes. Somente no dia 2 de novembro, que foi o dia exato do feriado de finados, 12 mil pessoas passaram por aqui, chegando ao total dessas 17 mil pessoas que vieram ao cemitério, prestar homenagens a quem tem sepulturas de entes queridos aqui no cemitério municipal Santo Antônio. E além do cemitério, o movimento também foi bem intenso lá no balneário municipal Jorge Tabox, quando 4 mil pessoas passaram por lá. E agora essa taxa gratuita facilitou muito o acesso das pessoas ali no balneário municipal, Rudi. De 4 mil pessoas passaram por lá, somente no feriado, no dia 2, 1.500 pessoas foram até o balneário ali para se divertirem, né? Aproveitar tanto os quiosques ou para tomar aquele belo banho no rio Sucuriú. Então, este é o balanço que nós temos aí deste feriado do dia de finados. O movimento também é bem maior em relação ao 2020, porque agora a gente sabe que essa flexibilização em relação ao uso de máscara, né? A redução de casos e óbitos de pessoas confirmadas aí com a Covid-19 tem feito as pessoas terem mais coragem para sair, mas lembrando que tem que ter muita responsabilidade para estar entre as pessoas, né? lugares maiores aí abertos, ainda estamos na pandemia e mesmo que a vacinação esteja atingindo maior parte da população, a população precisa ainda tomar esse cuidado. Eu volto com você, Rudi.